Fala família, Chavone aqui, hoje é domingão e hoje não é dia de dicas, né? Eu faço dicas aqui pra vocês todos os dias, pessoal, de segunda a sábado, às sete da noite, dicas de como você criar bem a sua ave. Você que é experiente ou você que é um criador inexperiente, faço dicas pra vocês aqui todo dia. Hoje o vídeo é diferente, como você sabe, no domingo eu trago aqui pra vocês um vídeo de apresentação e hoje eu vou apresentar pra vocês um corrupião ou com crise. Aqui é onde eu moro, eu moro do Recife, a gente chama de com crise. Mas aí onde tu mora, cara, tu chama de corrupião ou com crise essa ave? Coloca aí embaixo nos comentários que eu vou adorar ler, tranquilo? Vou trazer pra vocês um corrupião que tem aqui, Canto Mateiro, no meu canal, que simplesmente é sucesso também, quase 50 mil views, vários likes, comentários. Então o pessoal gostou muito desse corrupião, talvez tu não viu, mas tu vai ver agora. Vou trazer só um pouquinho, um pouquinho, mas não só perrei não, eu vou deixar aqui na descrição ele completo pra você que quer, de alguma maneira, ensinar o seu corrupião. Você sabe que a ave, o corrupião, ele é uma ave muito fácil de ensinar canto, né? Ele pega e também é muito fácil de esquecer e trocar de canto, então você pode ficar à vontade. Vou deixar aqui embaixo no comentário, beleza? Sem demorar muito, então, bora pro vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.